No jogo de basquete, os girafas marcaram 13 pontos a menos que os pinguins. Os pinguins marcaram 87 pontos. Quantos pontos os girafas marcaram? Bom, antes de começar a responder essa pergunta aqui, uma coisa que a gente tem que saber, tem que se perguntar, é se os girafas marcaram mais ou menos pontos que os pinguins. Bom, ele nos diz aqui no problema, os girafas marcaram 13 pontos a menos que os pinguins. Então, marcaram menos pontos que os pinguins. Quanto a menos? 13. Olha aqui. Portanto, não importa qual número esteja aqui para o placar dos girafas, vai ser menos que 87, vai ser menos que a pontuação dos pinguins. Quanto a menos é isso daqui? Ora, 13 pontos a menos. Portanto, o valor que eu tenho que colocar aqui nessa interrogação vai ser qual? Ora, vai ser o valor que os pinguins marcaram, 87. Então, 87, menos esses 13 pontos aqui que os girafas marcaram a menos que os pinguins. Ou seja, 87 menos 13. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Portanto, o que eu vou fazer aqui vai ser 87, armando a conta, menos aqueles 13 pontos. E aí, para fazer essa conta, basta que eu efetue essa subtração. E o resultado da subtração vai me dar exatamente a quantidade de pontos que os girafas fizeram. É ou não é? Agora, vamos lá. 7 inteiros, eu estou tirando 3 inteiros. Isso dá quanto? Ora, isso dá igual a 4. 7 menos 3 dá 4. Agora, vamos para as dezenas. 8 dezenas menos 1 dezena, 7 dezenas. Então, os girafas marcaram quantos pontos? 74. Portanto, essa pontuação de girafas, que foram 13 pontos a menos que a pontuação dos pinguins, os pinguins marcaram 87. Então, quando eu tirar 13 pontos, eu vou ter a pontuação dos girafas. E 13 pontos a menos que 87, de fato, é 74. Logo, os girafas fizeram 74 pontos e nós concluímos o problema. Até o próximo vídeo.